Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu contigo pra super-heróis Nosso sonho, a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da raça faz teu gol Campeão, vencedor Esta fé que te faz um batível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar Você pode ultrapassar Te vencer Campeão, vencedor Deus da raça faz teu gol Campeão, vencedor Esta fé que te faz um batível Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor Te mostra o teu valor O teu valor Te mostra o teu valor